O Capitão América é um grande lutador, enquanto inimigo é sempre um vencedor. É um homem forte, enfrenta o nosso varalho e a dor para onde vão. O Capitão América é um grande vencedor. O caminho para a destruição. No quartel general dos famosos Vingadores, o Capitão América está concluindo uma reunião com os três mais novos membros. Este é Mercúrio. Ele tem a habilidade de se mover com a velocidade sobre-humana. Esta é sua irmã, Wanda, a feiticeira escarlate. Ela tem um exa-poder mágico. O terceiro dos recém-chegados chama-se Falcão, o que tem flechas poderosas e língua cáustica. Podem tirar a noite de fogo. Vão se divertir. Eu montarei guarda aqui. Por que você nunca sai, Capitão América? Ele tem medo de perder um chamado do dever. Não se preocupem. Quais são seus planos para esta noite, Mercúrio? Bem, o circo está na cidade. Você sabe que nunca perco o show. Oh, você e o circo. Tenho entradas para o teatro caso alguém esteja interessado. Talvez o Falcão esteja. Eu não. Estou experimentando um novo tipo de flecha. Mas acho que nosso heróico líder devia relaxar e... Não. Alguém tem que montar guarda. Você parece deprimido, Capitão América. Para ser franco, eu tenho pensado em me desligar dos Vingadores. Ora, vamos, cabeçalada. Você não poderia. Precisa desse tipo de existência. Ficaremos perdidos sem você. Não, falou sério. Falou? Sim, nossa próxima missão pode muito bem ser a minha última. Pensei que estivesse brincando. Espero que mude de ideia, chefe. Acho que está apenas chateado. Espere até o próximo chamado para ação. Talvez. Muito bem, podem ir. Eu ficarei de guarda. Está bem. Se precisar de nós, é só dar o sinal. E assim, o homem cujo nome é saudado sempre que a liberdade chama, monta a guarda sozinho. Há poucas quadras dali, Wanda, a feiticeira escarpate, está calmamente desfrutando do teatro. E nos limites da cidade... Puxa, os trapezistas são ótimos. Eu adoraria voar pelo ar assim. Espere, algo está errado. Não consigo alcançá-lo. Eu estou com cães, Brás. Ei, ele está caindo. E não tem rede. Ele vai despegar para a morte. Ele não tem chance. Mas ele tem uma chance. De repente, uma figura salta das arquibancadas num movimento ilusório. Olha. Você viu isso? Puxa, puxa, puxa. Não sei o que houve. Mas não vou reclamar. Teve sorte. Enquanto isso, no laboratório, o Falcão está pronto para testar uma nova flecha. Então, se der certo, era valido o tempo que eu perdi com isso. Um novo modelo de flecha que pode deter cofres de uma tonelada. Consegui. A flecha vibratória funciona. O peso não é nada. Se a vibração ultrassônica estiver perfeitamente fixada. Pouco suspeitavam os Vingadores, que logo estariam envolvidos nos assuntos estranhos do estado fantoche de Sincon, do outro lado do globo. Vocês não têm pagos impostos em dia. Isso é coisa ruim. O estado os protege dos perigos imperialistas que os ameaçam. Vocês têm que pagar ao estado. Mas já nos tomaram tudo. Nós não podemos pagar mais. Quem disse essas palavras, traiçoeiras? É assim que vocês retribuem a generosidade do nosso amado comissário? Curvem suas cabeças de vergonha. Ele não empenhou sua...